O Ampere viajou até Cascavel para encarar o líder do campeonato paranaense, jogo da 16ª rodada da Série Ouro. E os sudoestinos saíram na frente após erro de Fernando. Ricardinho esperto mandou de longe 1x0 Ampere. Mas o atual campeão estadual foi para cima. Neste lance, Gessé bateu forte e empatou o jogo 1x1. E no segundo tempo, Gustavinho recebeu de Hernandes e virou o jogo 2x1 Cascavel. Mas o Ampere empatou de novo com Ricardinho 2x2. E Foguinho aproveitou a jogada na direita e avançou para fazer o terceiro do Ampere 3x2. Nos minutos finais, pressão do Cascavel para buscar um empate. Mas o resultado ficou em Cascavel 2, Ampere 3. O Cascavel segue na liderança. Já o Ampere sobe para o quinto lugar na tabela com 22 pontos.